O projeto da década de 50 foi cumprido a transição nessa fachada aqui que nós não estamos vendo aqui na DUC nós temos um painel muito grande um painel, chamo-se painel do Cumprimento ou do Cibia Vamos cruzar ali, vocês vão ver esse painel Cuidado com o curuto aí Cuidado direito de você Só não fique no meio da rua aqui na DUC ou no chão sábio Vamos atravessar pro lado do palácio aqui pra gente poder ver o painel aí Aproveitar que eu parei o trânsito Concurso em toda a calçada, tá pessoal? A questão é assim, o painel, eu comprei a sua rocília isso foi inaugurado na obra de arte em 1964, não falo a memória, é em 1974, o concurso foi em 1973 que depois que o prédio foi concluído essa parte aqui que é o auditório da Assembleia foi concluída e já estava desde o início previsto um grande painel decorativo, alusivo à história do Rio Grande do Sul e embora essa fachada, pra se olhar, não tenha um recuo muito grande até porque havia um projeto de demolir esses dois prédios aqui e infelizmente não ocorreu até porque esse aqui é o prédio acho que o prédio mais antigo de Porto Alegre aquele prédio aí da esquina já era antiga Assembleia Legislativa também um prédio bem antigo mas de qualquer forma o monumento é bastante interessante o Vasco Prado ganhou o concurso participaram do concurso mais importante dos cultores e o que o Vasco fez? um material super atual na época, ainda hoje o alumínio anodizado e ele funciona tanto de dia como também de noite ele tem uma iluminação interna e aí o Vasco planejou cada painel desse seria um evento, uma hipopéia na farroupilha nós temos um deles sobre a lembrança do acordo de Pocho Verde isso aqui o cozimento tem um movimento principalmente no Flow Verde vocês fizeram, nosam desaparecer e vão vir a partir da minha unidade e vamos ver A CIDADE NO BRASIL